Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, sempre trazendo a mensagem de amor de Deus a você, mensagem que pode te trazer salvação. E essa é a temática da nossa reflexão de hoje. Reverendo Hernandes nos falará sobre tão grande salvação. E você que tem nos acompanhado semana após semana e quer se tornar um parceiro nessa missão, entre em contato conosco. Ligue durante a semana em horário comercial para o telefone 0800 119 105 e diga eu quero ser um parceiro em missão, ou então acesse ipb.org.br, clique em seja um parceiro em missão. Com muita alegria nós encaminharemos a você um livro como esse que eu tenho em minhas mãos, Gotas de Esperança para a Alma, escrito pelo pastor Hernandes, com reflexões para cada dia da sua semana que irão trazer direcionamento para você em meio aos desafios e as decisões do dia a dia. Que nesse momento você possa acalmar o seu coração, se preparar para ouvir essa mensagem de salvação. Conforme foi anunciado, nós vamos tratar do tema tão grande salvação. E vamos basear esta mensagem na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Vamos ouvir a leitura do texto. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando escreve a sua carta aos Efésios. Esta é uma das mais belas cartas escritas pelo apóstolo. Depois de mostrar para nós o soberano propósito de Deus na nossa salvação, quando o Pai nos escolhe, o Filho nos redime e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Depois de orar para que Deus fortaleça a igreja, agora Paulo vai contar para nós como é que foi esta gloriosa obra da redenção quando Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. estávamos mortos, estávamos condenados, estávamos depravados, éramos escravos do diabo, do mundo, da carne. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, ele enviou o seu filho, seu único filho Jesus Cristo, para ser o nosso representante, o nosso fiador, o nosso substituto, o nosso redentor. E então, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versos 8 a 10, vai mostrar para nós esta tão grande salvação quando ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Há aqui três verdades que eu quero destacar. Primeira verdade, a causa meritória da nossa salvação. Pela graça sois salvos. O que significa isso? Significa que a salvação não é uma obra que nós realizamos para Deus, mas uma obra que Deus realizou por nós, por meio do seu filho. Salvação não se adquire por méritos humanos. Salvação é um presente gratuito de Deus. Não que seja barato. Custou muito caro. Custou a vida do próprio filho de Deus. A Bíblia chega a dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele foi para a cruz, ele foi carregando o nosso pecado. E naquele momento ele foi feito pecado. E como o salário do pecado é a morte, a lei exigiu que ele morresse. E ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, pagando a nossa dívida para nos dar a vida eterna. De tal maneira que a graça é aquilo que eu de fato recebo, mas eu não mereço. Deixa eu ilustrar isso para você. Um professor que tinha na sua classe um aluno muito pobre. Um dia o professor resolveu comprar roupas, calçados, material escolar e levar para aquele menino, no alto de um morro. Quando o professor estava subindo, o menino, não sabendo para quem eram os presentes, deu uma pedrada nesse homem, nesse professor, e saqueou os presentes. O homem foi ferido, foi para o hospital, depois que ele melhorou, ele foi à loja de novo, comprou novas roupas, novos calçados, novos materiais e subiu o morro outra vez. E chegou à casa daquele menino, bateu a porta e disse, esses presentes, disse para o pai do menino, são para o seu filho. O pai, com uma consciência pesada, respondeu ao professor, meu filho não merece esses presentes. Foi meu filho quem deu aquela pedrada no senhor. E o professor respondeu, o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Esta é a graça de Deus destinada a você e a mim. Nós não merecemos, mas Deus nos deu gratuitamente a salvação, a vida eterna. Esta é graça, esta é a causa meritória da nossa salvação. A segunda verdade que esse texto nos ensina é a causa instrumental da nossa salvação. Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, quando é que você é salvo? É quando você crê no filho de Deus. Jesus Cristo disse, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é pelas obras que você é salvo. Não é pelos méritos pessoais que você é salvo. Não é pelo batismo que você é salvo. Não é pelos sacrifícios que você faz em nome de Deus que você é salvo. Não é por qualquer obra que você faça ou por pertencer a esta ou aquela igreja que você é salvo. Você é salvo quando você crê em Jesus Cristo. Quando você confia no filho de Deus. Quando você transfere a sua confiança de quem é você, do que você faz, dos supostos merecimentos que você tem, das obras que você realiza, para confiar exclusivamente e unicamente na pessoa de Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando você crê no filho de Deus, então você recebe a vida eterna, o perdão dos seus pecados, a salvação. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, essa salvação é tão grande por causa da sua causa meritória, a graça. Segundo, por causa da sua causa instrumental, a fé. Mas em terceiro lugar, essa salvação é tão grande por causa das suas consequências. E agora Paulo diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. As boas obras não são a causa da sua salvação, as boas obras são o resultado da sua salvação. Você não pratica boas obras para ser salvo, você as pratica porque já foi salvo pela graça mediante a fé. De tal maneira que quando eu pratico boas obras não faço isso para alcançar salvação. Eu faço isso para agradecer a Deus pela salvação que ele me deu de graça mediante a fé em Cristo Jesus. A maneira de você provar que você é uma pessoa salva é se você pratica boas obras. Porque a fé sem as obras, diz a Bíblia, é morta. Quando você crê, você demonstra isso através de uma vida transformada, através da prática de boas obras. Tão grande salvação. Você já foi salvo? Você já tem segurança, certeza da vida eterna? Você já tem alegria da vida eterna? Esta é a maior decisão da vida. Uma decisão de consequências eternas. Você pode ter saúde, você pode ter família, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter fama. Mas se você não tem a vida eterna, a sua vida é vazia e incompleta. A salvação foi preparada para você e oferecida a você gratuitamente. Creia em Jesus e você será salvo. Eu quero orar por você. Onde você estiver, ore comigo. Deus amado, louvado seja o teu nome por tão grande salvação que tu preparaste para nós. E que tu nos ofereces por meio do teu filho quando nele cremos. Então Deus aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, participe comigo mais uma vez. Pastor Hernandes, que mensagem que constrange o nosso coração. É. E nos leva a viver uma vida em resposta a esse amor de Deus. É verdade. É verdade. Vivendo com atitudes não para alcançar a salvação, mas porque nós recebemos graciosamente a salvação em Cristo Jesus. É verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração e você tem sentido o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida e quer que nós oremos por você, entre em contato conosco pelo e-mail orepormin.org.br. Nós vamos orar por você e eu tenho convicção, Deus há de agir na sua vida. Muito obrigado, querido pastor. Eu que agradeço, pastor Hernandes. E nós estamos encerrando o nosso programa, mas nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus abençoe você e a sua família. E até lá. Tchau. 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 Tchau.